Olá, Umbanda! Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. E hoje, dia 15 de novembro de 2016, a minha, a sua, a nossa Umbanda faz 108 anos. Uma religião tão nova, tão simples, tão singela, tão amada por todos nós. 108 anos de lutas, de conquistas, de amor, de caridade, de fé, de esperança. 108 anos de uma palavra amiga, de um ombro, para que a gente pudesse sempre chorar e ser acalantado quando preciso fosse. Não é? Muitos irmãos meus estão gravando vídeos, estão escrevendo textos maravilhosos, incríveis. E eu também pensei em trazer alguma coisa aqui para o canal, mas vou trazer de uma forma diferente. Eu vou trazer de uma forma de oração. Oração essa que eu acho linda, maravilhosa, que eu imaginei até pouquíssimo tempo atrás, que era de autoria de pai Ronaldo Linares. Pai, sua bênção. Obrigado por tudo, pai. Mas eu descobri que não. Então, a autoria vai estar como desconhecido. Se por acaso você, meu irmão, souber, você, meu irmão, souber, avisa a gente para a gente poder dar o devido crédito a essa oração. Então, lembro também que eu vou colocar na descrição do vídeo a oração inteirinha, caso você queira tê-la aí para você também. E se tiver, multiplique. Eu acho uma das orações mais bonitas que eu já vi, que eu já... enfim. Então, meu irmão, vou pedir para você agora se concentrar, fechar o teu olho, tirar um momentinho para você e sentir, sentir, se permitir viver esse momento. Se te emocionar, chora, se sentir um arrepio viva, se permita, agradeça a nosso pai, agradeça a nossa Umbanda, tá certo? Então, meu irmão, respira fundo agora, se concentra e vamos lá. Eu vou olhar para baixo porque eu vou ler, tá? Ela é um pouquinho grande, eu não sei. Ela é de cabeça. Volta, caboclo. Vem das tuas verdes matas para o recesso da minha mediunidade saudosa dos teus benditos fluidos. Vem incensar minha alma com o aroma da tua presença querida, fazendo ecoar em meus ouvidos o quiô da tua vibração. Vem trazer-me o calor das tuas palavras fluentes, traduzidas na sonoridade das folhas das palmeiras quando se espanam no ar. Quero, contigo, apanhar as folhas da jurema para adornar todo o meu juremá, cruzar meu caminho com galhos de arruda e enfeitar minha gira com ramos de guiné. Vem, traz o teu arco forte e a tua flecha certeira. Vamos, numa só vibração, penetrar no seio da mata virgem, procurar o inimigo que lá se esconde e desarmá-lo, a pujança do teu braço forte. Volta, caboclo. Coloque em minha fronte o teu belo cocar e entros em mim tua essência pura de aromáticos jardins contida em tão pequeno frasco. Como podes tu usar-me, bendito enviado, das falanges superiores para cumprimento da tua missão? A que sacrifícios se submete a tua aura? Pois, sendo tão grande, consegue incorporar-se num tão diminuto ser. Mesmo sabendo-me o mais imperfeito dos teus depósitos, a mais humilde das tuas moradas e o mais insignificante dos teus médios, rogo-te com ânsias desesperadas na voz e uma saudade torturante em meu coração. Volta ao teu reino de luz onde impera a verdadeira caridade. Volta ao teu pegi de amor onde te aguardam, ansiosos, os teus filhos de fé e o teu modesto aparelho receptor. As ondas vibráteis da minha mediunidade querem voltar a funcionar ao toque das tuas abençoadas mãos. Teu regresso será uma festa emocional onde as lágrimas mal contidas se confundirão com o sorriso de algumas criaturas que não sabem chorar. Teu ponto arriscado está iluminado. O teu ponto cantado, entoado num só diapasão de voz, te abrirá o nosso meio para aconchego dos que reconhecem em ti um trabalhador no campo sublime da caridade. Teu assobio atrairá a atenção daqueles que ainda te creem em missão no alto e, de pronto, estará entre nós, numa vibração harmoniosa que a todos envolverá. Volta, caboclo. Sem ti, sou qual ave sem ninho, pássaro sem asa, árvore sem ramagens. Volta, caboclo. Minha cabana te espera. A copa dos arvoredos se cobre de flores ao ciclo mágico da primavera. O perfume dos jasmins perpassa pelo ar e o caminho do teu regresso está se aromatizando de incenso, de mirra e de beijoinho. Curumins alegres, os teus curumins, vestidos de brancos, irão espalhando, pela orla do vale, pétalas cheirosas à sua passagem. Nos cuités haverá água de coco fresquinha, o aluá e o néctar precioso que as abelhas produzem. Vem, tudo se prepara para a tua chegada. Os tambores saudarão a tua vinda junto com os aplausos daqueles que respeitam e reconhecem o valor da tua gira. Volta, caboclo. Minhas mãos te buscam na sinceridade desta súplica, onde se patenteia o meu amor por ti e a gratidão ao médio supremo por ter me apontado para ser teu pequenino médio. Volta, caboclo. Volta. Axé, meu irmão. Amém. Amém.